Yeah! Haha! Boas pessoal! Daqui! Falou formonas e sempre vindo a um vídeo novo aqui no canal e hoje eu trago uma das coisas mais incríveis alguma vez feita no Minecraft e eu estou a falar do Pac-Man no Minecraft! Eu tenho sempre dito que Minecraft é dos jogos mais diversificados que existem porque vocês podem jogar Call of Duty Battlefield e qualquer outro tipo de jogo no Minecraft agora vocês podem jogar um dos jogos mais antigos e mais interessantes. Então vocês vão ver uma das coisas mais brilhantes alguma vez feita no Minecraft. Vamos começar pessoal! Olha só! Esta música é super nostálgica mas estamos aqui para começar pessoal. Se vocês são daqueles que ainda jogaram Minesweeper e Pac-Man vão gostar deste jogo. E vejam para isto! É uma caixa gigante! Devemos até colocar aqui uma moeda eu vou colocar-me aqui dentro. Ok! Vamos começar no entanto sem perder tempo pessoal. Eu queria explicar que isto é uma réplica exata do verdadeiro jogo. A inteligência artificial dos próprios fantasmas aqueles quatro é original. Vocês podem ver que temos até um analógico aqui que mexe na direção que nós escolhemos e temos uma pontuação máxima. Vamos tentar ver o que é que vai acontecer. Temos ali as nossas vidas e o fruto. Ok! Vamos começar! Eu espero que isto corra bem. Ok! Yeah! Ok! Vocês podem ver! E se não souberem eu vou-vos dar agora uma explicação de mais. Cada um deles tem um nome. Se vocês não sabiam, um deles chama-se Blinky que é o vermelho. Depois temos a Pinky que é o rosa e faz todo o sentido. E todos eles têm uma inteligência artificial diferente. Temos por exemplo o azul. Ah! Não! Ok! Haha! Yeah! Ok! Não! Nope! Ok! Isto está a correr ótimamente bem eu diria. E cada um tem uma personalidade. O laranja chama-se Clyde também. Esqueci de falar que é bastante importante. Ok! Mas estou atacado mais! Ok! Vamos apanhar todos os pontos. Ótimo! 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 O vermelho normalmente é o que ataca diretamente. É a inteligência artificial que diz para atacar diretamente o jogador. No entanto o rosa é provavelmente o segundo a atacar mais da equipa. Ele tenta prever onde é que o jogador ou o Pacman vai estar. E normalmente ele tenta atacar aí. Ok! Tenta atacar no futuro. Ok! Ah! Não! Eu não posso morrer! Ah! Hehe! Eu sou um grande jogador de Pacman! Eu estava com essas soldados do jogo. Eu não vou apanhar aquilo. Porque vai ser complicado de apanhar, mas... Ok! Ótimo! Está a apanhar tudo! Vamos tentar apanhar ali em cima estes pontos. Ok! Eu não sei... Ok! Agora! Yeah! Hehehe! Ok! Vamos ganhar tudo! Ah! Não! Eu esqueci-me daquele rosa! Depois o azul é o conhecido por... É o conhecido por Inky porque normalmente ele tem uma... É o mais estranho de todos. Ele consegue descobrir onde é que nós vamos estar. Por mais estranho que pareça. Vamos ganhar, pessoal! Vamos ganhar! E o laranja é conhecido por o ignorante. Yeah! Olha esta música! Hahaha! Ele é conhecido por o ignorante porque ele nunca ataca ao jogador. Ele anda por aí à vontade tipo a... A tentar descobrir o que é que o mapa tem de especial. E nunca ataca ao jogador. Se vocês não sabiam esta trivia sobre o Pac-Man agora ficam a saber. Trivia com o Phenom! Com o tio Phenom! Todas as segundas-feiras e quartas! Porque hoje é uma quarta! Yeah! Ando cá! Ok! Vamos apanhar isto! Vamos apanhar aquilo! Ah, não! Não é uma boa ideia! Ok! Eu ia apanhar o Cherry mas acho que é melhor... NÃO! Ok! Temos uma vida! Temos duas, na realidade! Ok! Vamos tentar apanhar este aqui em baixo... Isto está a correr bem! Eu diria que nós já ganhámos logo à primeira portanto isto está a correr a correr otimamente bem! Não! Ok! É! Venham atrás de mim! Hehehehe! Hehehehe! Ok! Vamos andar por aqui! Ok! NÃO! NÃO! Eles armadilharam-me! O rosa é o conhecido por armadilha em Portugal, sepanho eu. Porque é que ele normalmente tenta armadilhar ou encurralar? Ele encurrala! Acho que é a palavra certa! Ele adivinha os passos do jogador futuramente e tenta encurralar o jogador! Ok! Ah! Yeah! Sempre que nós comemos uma pessoa ou um fantasma, quero dizer... Nós não comemos pessoas, não é? Acho eu! Pessoal, nós não temos canibais na nossa família! Espero que nós não... NÃO! NÃO! Fugiu! Ok! O barato pareceu um macaco! Ah! 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 Ok! Game Over! Não! Ok! Conseguimos 5000 pontos! Vamos tentar mais uma vez, pessoal! Eu queria agradecer! Espero que vocês estejam a gostar! Isto é basicamente um jogo nostálgico que eu não trazia ao canal! E percebam! Isto é a coisa mais incrível alguma vez criada no Minecraft! Isto é incrível! Isto devia ser impossível! Porque... Porque não só eles recriaram o jogo com uma parte mais difícil que é a inteligência artificial! As personagens pensam por elas próprias! O que é demais! Certo? Ok! Vamos tentar ganhar mais uma vez! Desta vez é uma vitória minha! Ok! Não! Vamos tentar... NÃO! O quê?! Ok! Não entramos em pânico, pessoal! Nós vamos ganhar ainda! Espero eu! Só temos uma vida! Só temos uma vida! E se eu perder eu vou ficar triste! Normalmente o Blinky é o que ataca mais! Que é o vermelho! Depois o Pinky é o Carmadilha! Que é o rosa! E depois vocês podem ver que alguns demoram a sair! Alguns ficam naquela prisão deles! Isto é porque o baixo... Ou o Winky! Que é o azul! NÃO! Eu não queria apanhar! Oh! Ok! Ok! Isto é porque o azul normalmente só sai... Ou sai! Só sai normalmente quando nós comemos pelo menos 30 pontos! Yup! Portanto... E depois o último é o laranja que é o Ignorância! Que é o chamado Clyde! Ele tem o nome que é mesmo Clyde! Que só sai quando nós já comemos um terço dos pontos todos! Ou seja! Isto é um facto! Ou seja! Ah! NÃO! NÃO! Ok! O Pinky ia matando com cor-de-rosa! O Rosinha! O Rosinha choca! Não! Ok! Nós não podemos comer isto já! Eu acho que vou esperar! Yup! Tchau! Não! Ok! Rápido! Não! Ok! Nós não temos muito tempo pessoal! Vamos rapidamente despachar enquanto... Enquanto o... Ah! Enquanto o Blinky ainda está... Oh! Não! O Blinky já está atrás de mim! Ah! Não! Não! O Blinky é o que ataca sempre! É incrível! Não! 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 Bora tentar chegar... Bora divulgar a toda a gente e tentar chegar aos 10 mil gostei! Eu quero... Eu quero saber o que é isto! Por acaso não sei! Isto é um fantasma azul, certo? E aquilo é o Pacman? É! Muito obrigado pela vossa companhia pessoal! Os Magos gostei com a testa! Um abraço! E até à próxima! Legenda por Sônia Ruberti